Fala aí meus amigos, tudo jóia com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de atualização de preços da loja Mil Grau Games aqui na Santa Efigênia, tá gente? Se você quiser saber o endereço, se quiser entrar em contato com eles, tá sempre na descrição de todos os vídeos tem aí na descrição o endereço deles e o WhatsApp vai estar toda hora aí na tela pra vocês poderem entrar em contato, beleza? Então gente, esse daqui é o último vídeo do ano, tá bom? Venha aqui desejar boas festas pra todos aí, um feliz ano novo, um feliz Natal, tá? E não se esqueçam... Pessoal, o que eu ia falar antes do celular cair aqui, era pra vocês não se esquecerem que tá tendo o sorteio da loja, tá bom? Assista o vídeo aí até o final pra vocês saberem como participou do sorteio, ainda tá valendo, ainda, beleza? E olha só, o item do sorteio é aí um controle personalizado aí da loja, olha aí que beleza, hein? GPS 4 novo, tá? Novo, personalizado. E vai ter aí mais pra frente mais sorteios também, tá? E a gente vai ter aí, ó, do Xbox One S também, ó, tá bom? Tá, vamos lá, tá? Música Música Pronto, e agora a gente vai falar do que interessa, né? não interessa né vamos falar de preço vamos começar primeiro com ps4 tá gente aí o ps4 modelo novo aí já com fifa 20 ó que beleza em de um tera tá armazenamento de um tera aqui ó modelo aí com hdr já na caixa tá novinho aí beleza eu tava fazendo aqui a propaganda nem percebi uma semelhança aí desse cara comigo né é bem parecido não é matheus não parece não também achei cara igualzinho gente e espécie 4 que comigo aqui na caixa você vai levar ele hoje por 1719 1719 tá um tera tudo novo aí beleza chegando aqui na loja que eles vão testar pra você na hora e você vai sair com o produto aqui é 100% testado 100% novo também viu gente beleza e se você quiser também ó um ps4 o mais basiquinho sem jogo né mas com controle é deixa eu ver aqui na minha colinha a de um tera tá eu pensava que era de 500 gigas mas aqui ó ps4 de um tera sem jogo com controle ele está por 1559 hoje beleza pessoal eu tenho aqui também uma outra opção que com o mesmo preço por 1719 você também leva esse ps4 aqui ó ele vem com três jogos tá em mídia física raybone 6 detroit e days gone ainda tem aí inclusos três meses de psn plus beleza de um tera de armazenamento tá hdr aí e ele hoje né como falei pra vocês aí tá 1719 eu acho que tá compensando bem mais esse daqui ó vai com três jogos aí bons beleza modelinho novo aí tá bom acho que quer dizer que tá melhor né uma outra coisa também gente como a gente tá vendo aí essa variação do dólar então todos os preços aqui estão sujeito a alteração de valor liga antes pra loja entre em contato no whatsapp falou ainda tá o mesmo preço lá do vídeo tá beleza pra vocês aí tá chegando aqui e tá encontrando aí o preço né que vocês esperam tá bom então todos os preços estão sujeitos a alteração esse é o preço de hoje beleza mas sempre liga e entra em contato tem um whatsapp aí no vídeo o tempo todo entre em contato pelo instagram também pelo face eles respondem e pelo whatsapp confirmou tá aquele valor lá do vídeo tá quanto hoje entendeu beleza então recado aí a gente vai continuar com os preços aqui pessoal agora a gente vai falar aí do xbox one s beleza esse daqui com um console muito bonito tá tá na preferência de muita gente que ele tá custando barato a gente ele hoje está por 1310 ele vem com um controle já de um terra de armazenamento produto aí novo lacrado também o mesmo esquema você chegando aqui eles vão testar na sua na sua frente né testar na hora você vai tá levando em um produto novo sem por cento testado tá bom 1310 isso daqui e tem um modelo novo também com dois controles olha só isso aqui ó modelo novo com dois controles esse é maior a caixa maior que a do que a do outro olha aí ó a gente tem uma noção de tamanho aqui bacana esse é um controle a mais aí deu uma esticada na caixa é esse modelo aqui algum controle xbox one s deixa eu ver aqui ele vem com um tela também de armazenamento beleza diferença que ele vem com dois controles tá também novo lacrado aí e esse modelo hoje chovei quanto é que tá custando aqui ó tá custando 1519 tá xbox one de um tera com dois controles aí ó eu sei que você tava toda hora olhando aqui pra eles pressuperem tendo e perguntando poxa cadê os videogames da nintendo né tem aqui também na loja beleza tem aqui o super nintendo esse daqui é o super nintendo do dono da loja gente ó tinha mario word aqui ele encontrou esses dias jogado lá na casa dele olha que legal em que é um presente nem um presente a gente contra essas coisas jogada indicada de novo então vamos começar aqui com nintendo switch aqui na loja a gente tem todos os modelos de nintendo switch está só que eu eles deixaram aqui a novidade que é o nintendo switch light tá bom aí o nintendo switch light gente esse aparelho aqui hoje está por mil duzentos e setenta tá bom pequenininho gente pequenininho ó é a primeira vez que eu tô pegando um desse aqui é presencialmente né que eu tô vendo pessoalmente bem bonito né a loja também tem vários acessórios aí do switch caso você precise tá tem controle pro tem os joy cons tá se você precisar de joy cons também a loja tem aqui do nintendo switch então aqui tá o pacotinho joy cons tem o controle aí pro controle pra você também o nintendo switch aqui a versão light tá também tem a case pra você proteger e carregar aí o seu nintendo switch olha aí que bacana olha só essas casezinhas que bonitas tem do mario também só que eu curti mais a do pokemon cara olha que legal em acho que é bem mais nostálgico aí tem tudo aqui também pra nintendo switch tá com tem também os jogos a gente sabe que quem é dono de nintendo switch sofre aí com escassez é para encontrar jogos aqui você não vai ter esse problema vai ter muitos jogos aqui pra você poder escolher beleza e vem cá deixa eu te fazer uma pergunta você acha que joga no celular também é gamer na minha opinião é gamer também tá aí a loja também tem itens para quem gosta de jogar em celular gente ó 49 reais tem esse controlezinha aqui e pega que dá pra você transformar o seu celular num videogame portátil você baixa aí os jogos tá você pode baixar emulador de videogames retro e tá jogando aqui ó direto no seu no seu controlezinha aí ó eu lembro quando eu ia para faculdade gente eu vinha jogando né com o meu celular colocava desse jeito aqui assim ó aqui ó e vinha jogando aí ó o the king of fighters era legal pra caramba gente e ó pressão em quem vem do canal fala que veio do canal tá aí consegue esse preço aí de 49 reais gente vamos fazer um tour aqui na loja aqui ó aqui em cima você pode ver além do meu vídeo ali né você pode ver também o que a loja tem action figures cara olha que bacana eles vendem action figures aí pra você tá dando aquela pitadinha né de um diferencial aí na sua coleção na sua estante gamer e tudo mais a gente sabe né colocar um action figures assim ó junto dos videogames da outro ar né da outra outra atmosfera ali é legal pra caramba eu curto em eu curto então gente ó tá aqui ó o controle tá o controle aí que vai ser sorteado tá bom nosso sorteio aí também tem aqui ó alguns portáteis ó que bacana esse daqui tá fazendo sucesso em o sup vem vários jogos aí ó a loja tem também tem um outro aqui é um outro portátil que é um psp é estilo psp também ó vem vários jogos legal pra caramba também então gente aqui tem muitos acessórios aí pra pra o uso tá bom como por exemplo esse daqui é o adaptador zinho aí ó de xbox one pra você poder jogar com seu controle de xbox one no pc tem aí também a bateria nem a gente saber que ficar comprando pilha direto também enche o saco né então tem a bateria aí pra controle de xbox one legal ó eles têm o ui também a gente se você tem um videogame da geração anterior como esses aqui ó ps3 xbox 360 e quiser dar de entrada né pra pegar um videogame mais novo aí ó como ps4 o xbox one a loja também trabalha com isso tá então vocês trazem aqui o seu videogame anterior aí da geração antiga e vem conversar com eles vem fazer uma avaliação pra você está podendo pegar o videogame da atual geração beleza ó tem aí também controle controle gente ó controle da na com aí ó tem os controles também diferenciados do ps4 do xbox one s tinha esquecido tem respiro e também né tá acabando de vender um respiro aí controles aí aí tá sabendo já que legal e acabou de testar ali na tv tá certo e é senhorita viu senhorita e como bônus eu vou fazer um boxe nesse nintendo switch light aqui gente ó que bacana tá então aqui a parte de cima dele ó a partir da frente costa embaixo tá e vamos ver como é que que abre ele aqui ali abre pela lateral nem nem primeira vez gente que eu tô abrindo isso aqui então não liguem não tá opa cuidado aqui para não derrubar nada e olha como ele vem ó tá aqui em cima que a gente já tem acesso já na hora o console vamos tirar ele aqui do plastiquinho peraí peraí eu gosto desse cheiro em cheiro de coisa nova esse cheiro é bom demais rapaz devia ter um perfume com esse cheiro né aí gente olha que bacana nossa ele é bonito em e eu gostei dessa cor eu gosto de cinza lembra um pouquinho até o cinza do super nintendo né das fitas gostei cara bom aqui tá o console ó vem com isso aqui é o que é um panfleto manual tem o que é um panfleto e ele é bem simplesinho gente ó e vem com a fonte tá então o unboxing do nintendo switch light é isso aí ó vem a fonte um panfleto e o console olha aí que bacana gente já sabe né precisando de nintendo switch light cola aqui na loja beleza entre em contato com a gente aí no whatsapp da descrição e que tá no vídeo aí também tá para poder garantir o seu beleza então pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tá é se você precisar de entrar em contato com eles o whatsapp vai tá aí na descrição e também vai tá aqui no vídeo para vocês estarem visualizando beleza e para participar aí do sorteio que eu falei lá do começo do vídeo eu vou deixar também aqui na descrição o vídeo para vocês estarem assistindo e saber como participa do sorteio tá bom gente então um feliz ano novo para todo mundo aí um feliz natal e a gente se vê no sorteio e no próximo ano em valeu gente